Ir embora, estar de hora, estar de hora, do governo ir embora! Do governo ir embora, estar de hora, estar de hora! Muitos da puta! Vem, fora, já daqui! A foda, a miséria, a minha fé, a minha! Fora, 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 já daqui! A foda, a miséria, a minha fé, a minha fé, a minha! Fora, 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 já daqui! A foda, a miséria, a minha fé, a minha fé, a minha! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL